Já te amo e vou te levar pra minha vida toda Puta que pariu, você foi demais com essa letra Você foi muito inteligente, você foi perspicaz E pra não ir na merda sozinho, pro buraco sozinho Começou a falar de todo mundo, ótimo, quero que todo mundo se lasque Estou muito emocionada, é você Realmente foi muito forte, perante tudo que você passou Gente, não dá, não dá, não dá Portanto, você ganhou e não vai levar Você ganhou e não vai levar Acorda sua filha da puta Eu recomendo Que sabor delicioso Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso E eu entendi Eu me identifiquei com ela e ponto final e vou com ela até o fim Ah, não, não conheço, repetiria Miqueira, baixa, falsa, dissimulada, ordinária, cretina, vadia Decaiu, hein Portanto, eu vou do amor ao ódio Rapidamente Muito feio, muito nojento Gente, eu acho que eu vou vomitar Hoje é dia, né, caralho Puta que pariu Atenção, ô sua filha da puta Cala sua boca Cala sua boca Tchau!